Música Deus está aqui, aleluia Tão certo como o ar que eu respiro Tão certo como o amanhã que se levanta Tão certo como eu te falo e podes me ouvir Aleluia Deus está aqui, aleluia Tão certo como o ar que eu respiro Tão certo como o amanhã que se levanta Tão certo como eu te falo e podes me ouvir Levante as suas mãos para os céus e se ame As minhas mãos eu quero levantar E em louvor te adorar Meu coração eu quero derramar Dia a ti do teu altar As minhas mãos eu quero levantar E em louvor te adorar O meu coração eu quero derramar Dia a ti do teu altar Mais uma vez comigo assim, ó Deus está aqui, aleluia Tão certo como o amanhã que se levanta Tão certo como eu te falo e podes me ouvir Levante as mãos para os céus As minhas mãos eu quero levantar As minhas mãos eu quero levantar E em louvor te adorar O meu coração eu quero levantar O meu coração eu quero derramar O meu coração eu quero derramar Diante do teu altar As minhas mãos eu quero levantar E em louvor te adorar O meu coração eu quero levantar O meu coração eu quero levantar Diante do teu altar Diante do teu altar Diante do teu altar Aleluia Aleluia Quantos podem glorificar o nome do Senhor Essa noite Porque Ele é digno De toda honra e de toda glória Amém?